Com lesão na coxa, Gabriel Verón é cortado pelo Palmeiras do Mundial de Clubes da FIFA. Saiba quem será o jogador que irá substituí-lo na lista de inscritos pelo Verdão na competição internacional. Meu nome é Guilherme Paladino e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim do nosso Palestra. E antes de compartilhar as notícias com vocês, eu gostaria de pedir por favor que vocês deixem um like aqui no vídeo e também inscrevam-se aqui no canal do nosso Palestra para não perder nenhum detalhe da nossa super cobertura do Mundial de Clubes da FIFA. E caso vocês queiram estar muito bem trajados com essa camisa do Divino, essa camisa do Gambito do Abel ou outras camisas muito especiais, tem uma inclusive sobre a Libertadores, é só vocês entrarem no link aqui na descrição da loja Artilheiro e tem um cupom de desconto de 5%. É só você digitar nosso Palestra, tudo maiúsculo e tudo junto na hora de efetuar sua compra e aí você vai ter 5% de desconto. Então não perca tempo e aproveite as nossas super estampas. A primeira notícia de hoje é que Gabriel Verón foi cortado da lista de inscritos do Mundial de Clubes da FIFA pelo Palmeiras. Isso porque Gabriel Verón tem uma lesão na coxa, a mesma lesão que tirou ele da partida da final da Libertadores contra o Santos. Ele não vai conseguir se recuperar a tempo, inclusive de uma eventual final, caso o Palmeiras avance pelo Tigres no domingo, afinal já seria na quinta-feira que vem contra o vencedor de Bayern de Munique contra a Wally do Egito. E como o Gabriel Verón não conseguiria estar de volta a tempo, o Palmeiras falou bom, a gente tem aqui um prazo de até 24 horas antes da estreia, ou seja, se vai estrear às 3 horas de domingo, o Palmeiras tem até às 3 horas de sábado para efetuar mudanças na lista de inscritos. Havia alguns jogadores que foram junto com o Palmeiras para o Catar como suplentes, são eles Lucas Esteves, Renan, Gabriel Silva e Wesley também. Tem o Breno Lopes, mas ele nem poderia jogar, a gente já explicou isso em outros boletins. E como o Palmeiras tem aí esses suplentes, ele substituiu e Lucas Esteves está inscrito no lugar de Gabriel Verón. Não foi Wesley porque ele também ainda está lesionado, está cumprindo transição física, não conseguiria estar de volta a tempo. Não foi Gabriel Silva e não foi Renan. Lucas Esteves está agora inscrito oficialmente no Mundial de Clubes. Ele pode ser utilizado, inclusive, como ponta, como já vem sendo utilizado nos últimos jogos das equipes reservas do Palmeiras. E só passando rapidamente pelo treino de hoje, o Palmeiras deu sequência à sua preparação para a estreia contra o Tigres. O Palmeiras treinou no complexo ali do Aspiri Academy, que é aquela academia maravilhosa de primeiro mundo lá do Catar, onde o Palmeiras está fazendo a sua preparação. E o Wesley, inclusive, participou do treinamento, mas só por um período reduzido. Ele não fez parte de todo o treinamento. Tudo está sendo analisado pelo Núcleo de Saúde Performance. O Wesley está fazendo aí um processo de transição física. Ele ainda não está 100%, não está em condições. Então, não faria sentido substituir Gabriel Verón, que está lesionado, por um outro jogador lesionado. Então, a Belferreira optou por um outro jogador de lado de campo. Então, pelo menos, o Wesley está dando um prosseguimento ao seu processo de transição física. E, brevemente, estará de volta, mas ainda não. É Lucas Esteves quem estará no Mundial de Clubes. Essas foram as notícias do boletim do nosso palestra desta sexta-feira. Caso vocês tenham gostado do vídeo, peço, por favor, que deixem um like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, porque assim vocês vão receber notificações sempre que publicarmos algum conteúdo novo aqui no YouTube. Sigam o nosso palestra nas redes sociais. Temos páginas no Instagram, no Twitter e no Facebook. Lá vocês vão ficar atualizados 24 horas por dia. E é isso, gente. Foi uma grande honra ter feito parte desse vídeo com vocês. Que vocês tenham me acompanhado até o final desse vídeo. Até uma próxima. Meu nome é Guilherme Paladino. Vou ficando por aqui. Valeu, falou!